Olha aqui, vou mostrar pra vocês como é que funciona Eu ativo o modo entretenimento dentro da minha cabeça O nominho do pai pra dar sorte Fúria, nunca me abandona Nunca na minha vida, o senso O avogal que eu tiver aqui vai se repetir Muito fácil, né chat? Vocês concordam comigo? Ó, a pessoa que ela faz, ela corre Só que no caso, ela corre, então sou eu que corro Eu corro Eu corto, na verdade Tamo junto ou não? Ou pode ser, eu sou corno? Nem fudendo É nosso corpo, caralho, tá maluco, Alec? Tá louco, louco, louco Vamos pra próxima, dá licença A fúria tá comigo, o senso que eu tenho pra jogar esse jogo É brincadeira, aqui eu tenho a palavra pronta já Bora pra próxima, dá licença que eu sou profissional Nesse jogo, letra A, letra E Então a palavra que a gente quer aqui agora, pode ser Toma essa palavra aqui, ó Nossa, se deixar eu escrever essa palavra aqui Ô, eu vou escrever malta Eu já sei essas letras mesmo, foda-se Sabia Tamo junto Teo Telha Toma Eu sou profissional Eu não tô aqui pra brincadeira, meu patrão Eu não tô aqui pra brincadeira Tá me tirando, porra A fúria tá comigo O senso Eu tenho E a lhama Será que ela tá participando? Porque aqui eu sei que eu tenho a palavra chamada Nossa, se for clima Eu sou muito pica Mano, se for clima Eu sou muito pica Filha da puta Nossa senhora Me exaltem, vai Por favor Tô brincando Chat Joguei com L, joguei com M Tem a letra I Letra A E Letra A Não sei, chat Acho que vou chutar uma outra palavra aqui Eu tô tão bem, não quero estragar Vou colocar uma palavra Borda Eu jogo pelo B e pelo D Foda-se Amassei Então aqui eu sei que eu tenho essas letras aqui O que que eu tô achando, chat? O que que a gente vai ter aqui, ó Letra L a gente não tem Mano, será que é uma palavra meio muda? Mano, letra T eu não testei aqui ainda, né? Eu acho que eu vou testar alguma coisa com a letra T Aqui não tem como, ó Então vamos colocar aqui Vamos dizer que repete o D Doda Não tem como, né? Calma, não vamos ficar inventando palavra Repete o O Será que repete o A, mano? Ao Não Mano, eu tenho que tentar encantar essa palavra aqui, ó Q W T Y P Opda D Não, vai ter, não vai repetir Pogba Não Pogda Gogda Togda Togda O que quer dizer isso? Não deixa O T O H Opa Nada J K Caramba Chat Vamos pra outra palavra Mano, eu vou jogar Lema não vale a pena, mano Eu preciso de uma palavra nova, chat Vamos jogar uma palavra chamada Pongo Não vale a pena, mano Jogo pelo P e pelo G Na real, que sepa, vale, chat Pin Eu joguei pelo T E se eu tentar pinto, mano? Ao invés de pingo Tem T Tem T Tem T e tem P Joguei bem, joguei bem O D A T T Tuda Toada, filha da puta Música Soitaneja Toada Porra Nossa, mano Na moral, não é uma palavra impossível Acertei Agora aqui, chat A gente tem o C O A e o Q O Q pode tá Aqui Mano, eu preciso de uma palavra Que tenha a letra G e a letra V Agora, chat Vogal Meu Deus do céu Nossa, não foi tão bom Não foi ruim também Ai, caralho Agora fodeu Vamos aqui C A Eu tenho V na palavra O V vai tá aqui E o U aqui Cávoa Existe isso? Nem fodendo Tá Então a gente vai ter aqui O V Aqui o U E aqui o Calva Então Chuva Chat, agora vamos lá Pra provar minha genialidade Letra A Ela não tá aqui Ela não tá aqui Ela não tá aqui Letra A Ela só pode tá indo esses dois Vamos colocá-la aqui por enquanto Letra C Ela não tá aqui Só A letra I Ela não tá aqui Ah, a letra I Nós achou A letra E Ela só não tá aqui E a letra C Ela tá aqui Eu tenho a letra A E a letra I também Eu tenho a letra P Hum Vamos colocar o P Aqui Vamos considerar que essa palavra Começa com Pai O E termina Pai C Não faz sentido Aqui não pode ter um E E nem um I Então aqui tem que ter um A Vocês concordam? Ou Tem um A aqui E aqui E aqui tá o A Pice Uh, meu Deus Do caralho Porra Nossa senhora Hoje o pai deu aula Vamos Vamos Tchau 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 Tchau